Pode ser? E já vou começar com o B10 aqui. Espera aí. Então, é um dos quatro grandes imperadores do mar. Um cara que mete medo em todo mundo. Que só não tem a recompensa maior do que do Gold Rogers e do Barba Branca. A gente tá falando do Kaido. Ah, o Kaido é o grande vilão do arco atual. Num duelo de um contra um, sempre aposte no Kaido. Sim. Tô aqui com o meu Luffy já pra poder dar um soco nele. Se precisar aqui, então tá controlado. Eu acho o design do Kaido super interessante. E eu acho que ele foi a primeira introdução que a gente teve com os designs de Wano agora também. E a gente não vai entrar muito em spoiler, mas Wano, que é um país inteiro inspirado na cultura tradicional japonesa. Inclusive, Wano significa exatamente isso. Wano é uma partícula que significa coisa do Japão. Então, Wano kuni, país dos japoneses. Então, a gente consegue ver, tipo, mesmo o cinto tradicional dele, essas coisas assim, dessa tatuagem um pouco mais cobre o braço inteiro, a gente consegue ver vários elementos tradicionais que eu acho super interessante. E que eu vejo muito os personagens secundários de Wano também, que eu tô achando incrível. E o Wano é uma temporada que fala sobre viagem no tempo também, né? E não faz tanto sentido aí, porque passa mais de um ano. Nossa Senhora! Cara, eu tenho duas coisas que eu acho interessante mencionar. A primeira não é tanto sobre character design, mas brincadeiras à parte. O Wano, de fato, trata um pouquinho de viagem no tempo. Só que o Oda, ele é tão mestre, mas tão mestre, que ele conseguiu fazer viagem no tempo funcionar sem que fique como um furo de roteiro, entendeu? Que eu acho que é a grande dificuldade de lidar com o tema de viagem no tempo. Não vou falar mais pra não ter spoiler, né? Mas convido aí vocês depois a comentarem aí sobre a viagem no tempo do Etiro Oda. Sobre o Caido, particularmente, eu acho muito legal a gente mencionar duas coisas. O Caido, quando ele foi mencionado na obra, foi muito, 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 muito tempo atrás e chegou a aparecer a silhueta dele. Eu não sei se vocês estão lembrados. E era um design completamente diferente do que ele veio a ser depois. Então, eu acho legal, inclusive, pra gente parar pra analisar do processo criativo de design do Oda, como ele evoluiu com o passar dos anos. Porque, se passar dos anos, né? Mas o design antigo dele era muito mais simples, assim, em termos de detalhe. Tudo bem que contribui também com a falta de narrativa e contexto que o Caido tinha na época, né? Que ele não tinha na época. Mas é interessante a gente traçar esse paralelo, assim, entre os dois. Com relação a esse detalhe do Caido... Aí, ó, perfeito. Exatamente, ó. Esse era o Caido antigamente, assim. Então, os anos eles foram muito bons com o Caido. É, exatamente, exatamente. Essas primeiras silhuetas que apareceram dos Yonkous, assim, eles mudaram muito com o passar aí do tempo. Com relação a esse design mais tradicional japonês dele, ele é claramente, assim, inspirado num Oni tradicional, né, japonês. Que ele carrega aquela clava, né? Que tem ali aquela clava com espinhos e tal. Com esses cinturões. Então, claramente, dá pra gente pegar que tem esse link, né? Inclusive, é a fortaleza dele. Na saga é Oni Gashima, né? Talvez a Nami consiga falar um pouquinho melhor aí das traduções. Oni Gashima. Shima, ele é Oni... Demônio. Demônio tradicional. Perfeito. Exatamente. Não, é justo, né? E ele também, vocês percebam que ele tem um design, assim, bastante quadrado. Então, ele é um bloco. O que demonstra solidez, né? Ele é um personagem que ele é conhecido ali por... Ele tenta morrer, né? Só que ele é tão fodão que ele não consegue morrer, assim. Então, eu acho que isso tá diretamente relacionado a essa opção dele por ser um bloco. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente analisa a silhueta, a gente consegue perceber as pontas do chifre saindo de dentro dessa silhueta. O que tem claros sinais aí de perigo, né? Daria pra gente falar sobre alguns outros elementos aí do design dele, mas... Quer dizer, é um pouco spoiler. O que você acha, Rivaldo? Eu queria só fazer uma pergunta pra vocês, que entendem um pouquinho mais de character design, inclusive um pouquinho mais de roteiro também. Se não é um furo de roteiro, um personagem ser tão forte, sendo que ele pula o dia de molhar a perna. Cara, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Obviamente, o Oda, ele é um mestre da estilização. Em character design, um princípio que é muito legal da gente pensar é que se você tem um mundo onde tudo é pontudo, uma coisa que é pontuda não vai se destacar tanto, assim, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um personagem e a gente opta por colocar ele com uma perna fininha e pequena e um tronco muito, muito, muito parrudo, isso é um indicativo, muitas vezes, do estilo de luta que aquele personagem usa, assim, né? Então, não sei, pode ser um indice disso, sabe? Ó, boa, boa. Pra dar um contraste. Isso é uma coisa que, assim, eu não sou professor, né? Agora, quer dizer, pelo menos na casa de quadrinho. Uma vez que o professor, sempre o professor. Sim. Só sai de férias pra você ver. O que eu vejo, assim, que eu sempre falo nas minhas aulas, né? É que o mangá, ele é uma espécie de cartoon, né? Então, ele tem essa variação bem ampla de cartoon. Então, a gente vê como que a maioria dos animes, dos mangás, dos personagens, eles meio que seguem um padrão. Eles ficam presos no mesmo padrão. E o Eiichiro Oda, eu acho que um dos destaques dele, né? Com todos os personagens dele, a criatividade inacreditável que ele tem, é que realmente ele foge dos padrões, entendeu? E mesmo assim, não deixa de ser mangá, né? A gente vê como que os personagens dele têm características, né? Ou seja, de cartoon, de tirinhas, de desenhos animados até que a gente via na infância. Mas só que com uma modernidade, com características da cultura pop, uma série de coisas, como o Shellis aí falou, a Nami falou, tem muito mesmo, muita referência de muitas coisas, né? Por exemplo, a primeira vez que eu vi esse personagem, para mim, era um minotauro. Mas o legal é que esses chifres, eles são mesmo bem notáveis, assim, e acabou virando uma coisa que ficou da equipe também. Se você vê, hoje, se você pega aqueles painéis que estão tanto de personagem, você sabe distinguir direitinho quem está do lado do Kaido e quem está do lado do Rufi? Só de você ver os chifres. Exato. Outra coisa também, ele me lembra muito aquele clichê do Mongol, Gengis Khan, aquelas coisas assim, né? E é uma figura ameaçadora também. Sim, inclusive uma figura ameaçadora para os orientais, né? Sim. Sim, exatamente. Históricamente. Esse link com Gengis Khan, ele é muito interessante. Eu não tinha pensado tanto nisso, mas faz completamente sentido, se você analisa o papel do Kaido dentro da obra, que ele é um cara que chegou em um ano e, de certa forma, ele meio que tomou o poder, assim, por assim dizer, né? Ela tinha lá um pessoal que eles eram ali os líderes e tal, e o Kaido chegou e, com o apoio do Kaido, enfim, não vou entrar tanto na história, mas rolou essa alternância, assim. Então, talvez tenha sido, inclusive, uma inspiração direta para o Oda. É possível. É possível. Eu não estou dizendo que seja, mas que me lembra, né? Na verdade, o On Piece, eu acho que a cada personagem novo que vai surgindo, a gente se surpreende com a criatividade do Oda. É impressionante esse cara. Eu não consigo nem mensurar, assim. Eu não consigo nem mensurar, assim. Eu não consigo nem mensurar, assim.